Eu vou preparar lugar e quando eu preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que aonde eu esteja, vocês também possam estar, quem quer morar na casa do pai, aí levanta a mão só quem quer morar na casa do pai, ei te prepara crente, outra vez eu verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, quem faz a diferença é servo de Deus quem faz a diferença é servo de Deus, quem é servo de Deus faz amigos, quem é servo de Deus conquista amizade não, você não entendeu, eu vou pregar para cá, quem é servo de Deus tem amigo, onde ele anda não sei se tu está na posição de servo ou não, mas se tu não tiver hoje, Deus vai fazer você voltar para o lugar que você tem que ser servo, e os vinte e quatro anciões se prostavam diante do trono e adoravam ao que estava no trono dizendo ao que está sentado no trono, seja a honra, seja a glória, seja o louvor, porque todas as coisas foram feitas por eles e quem vem adorar, adora, levanta a mão, adora, exalta o nome do Senhor, aleluia, antes de Davi ser rei de Israel considerado, primeiro ele foi servo, aleluia, antes de Neemia, aleluia, e até Jerusalém ser um reconstrutor de muros, ele era primeiramente servo, aleluia, deixa eu te dizer uma coisa tu quer ser pregador, quer ser o maior pastor do Brasil, quer pregar em grandes congressos quer ser cantor reconhecido, primeiro seja servo Jesus olhou para ele e disse, eu não vou mais chamar vocês de servo, eu vou chamar vocês de amigos porque o servo não conhece tudo, mas o amigo, aleluia, eu vou chamar vocês de amigo porque todos os mistérios do pai, eu vou revelar a vocês, só quem vai receber mistério aí, levanta a mão levanta a mão para cima, Deus nessa noite, está te dizendo nesta noite, o segredo de ganhar alma o segredo de amizade, é se colocar na posição de servo o segredo do reconhecimento, é ser servo de Deus é ser servo de Deus, é ser servo de Deus porque Jesus falou, aleluia, que o filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir, quem acredita aí, quem é meu Deus do céu que o filho do céu